Música Fala Zurkinianas, Zurkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurkin RP Play E no vídeo hoje galera estamos com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui no canal galera Estamos aí completando missão, tá galera? Eu já completei missão completa, na verdade missão completando a missão completa É legal, isso foi interessante, tá galera? E eu já peço você para deixar o seu like, se inscrever no canal E também ativar o sininho para não perder nem mais um vídeo galera Então vamos lá mostrar galera, eu estou com tudo completo aqui Eu acho que nesse capítulo 1 todinho está completo Eu acho que é isso, deixa eu só confirmar aqui Eu completei o capítulo 1 com todas as estrelas Isso aí, de boa, todas as estrelas completas aqui E a gente vai continuar agora a partida, tá galera? No novo capítulo, vamos lá Vamos enfrentar alguns personagens aí Eu vou com o que eu tenho de melhor mano Né? Porque aí eu já vou upando logo, né? Tá fazendo aquele download básico, né? Aqui, né? Vamos dar aquele pause básico também, né? Pronto galera, vamos selecionar aqui os três melhores que eu tenho aqui no momento E vamos lá para a batalha galera Tomar aqui esse rápido descarregamento Aparentemente vai ser, ou não Travou ali no 84 Terminando aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, tem outro download aqui, mano Nossa, é muito download, velho Fala sério Pronto Vamos lá, xalote Aham, ele tá falando alguma coisa aqui Mas eu quero ver o que você quer falar Então bora pro pau quebrar Ah, o primeiro ali já foi Eita, me batendo, saindo daqui, mano Vou dar uma bufada E agora eu vou dar um losing rush, né? Só pra acabar Foi Já era Vim, toma Toma Sucesso Gohan, Goku, Charlotte Foi Resingrush KO Vamos ver quanto que a gente vai conseguir completar aí É, da fase, tá galera? Eu sempre tento completar tudo Porque tem aquelas moedinhas ali Que dá se você completar a fase Que é bastante interessante, né galera? Capítulo 2 Completo Ganhamos um negócio de treinamento aqui, ó Vamos ver Ah, completei Ficou faltando 3, né? Desviar de um ataque Legal Ficou faltando 3, só Eu ainda tô nessa parte aqui De abrir algumas coisas ainda do jogo Desbloquear algumas coisas Que eu ainda não desbloqueei tudo, né? Mas vamos lá Vamos desbloqueando aí Ó Mais uma historinha aqui Tal, tal, tal Vamos dar um skip aqui A gente pular essa história Ó Missão Ah tá Deu alguma coisa de missão aqui pra mim recolher, né? É Vamos pegar aqui Boa Boa Agora vamos lá voltar Vamos continuar na história aqui, né? Novo capítulo Vamos continuar um novo capítulo, tá? Depois, outra hora A gente faz, é Mais capítulos aí Completa tudo certinho E faz outras coisas também, né? Que ainda precisa Fazer muita coisa aí no jogo ainda Eu tô jogando pouco, galera Eu queria ter mais tempo pra jogar Mas infelizmente Eu não tenho esse tempo Então eu tenho que jogar com o tempo que a gente tem, né? Ah, vai lá, vai lá 79 80 80 100 Pronto Não skip aqui Pra gente pular Ih, o que aconteceu? Nada? Ué, achei que aconteceu alguma coisa ali Só Vamos pegar mais Mais 15 aqui Pra gente Passar um pouco o level Beleza O meu Z level aí aumentou Z level 3 agora, né? Ok Agora vamos ver se vai Se esse modo história vai Porque tá difícil Não, agora eu acho que vai, hein? Foi Agora tá indo Só um loadzinho ali Com downloadzinho embaixo É load com download o tempo todo Então vai acostumando Pra quem nunca viu É desse jeito esse jogo aí, velho Vamos então Pode vir, meu camarada Vamos lá com o que a gente tem de melhor E foi Tem um loadzinho aqui Deixa eu dar um pause E volto quando começar Então vambora Vamos começar esse negócio aqui, velho Tela preta Mas vai começar, tá galera? Aí, ó Vamos embora Sai Vamos já dar um poderzinho especialzinho aqui Tô com Três aqui, ó Pera aí Vamos usar o Goku aqui? Não, vamos de Charlotte mesmo Mas depois Vamos já selecionar três cartas aqui logo Pra gente começar a bater de boa nesse cara Tá me enchendo o saco já Sai fora Um poderzinho Toma Especialzinho dele Já era, meu filho Já era Tchau Mas vamos Vamos tentar passar mais uma Já passamos uma Vamos passar mais uma Com o Goku Extreme Tá bom, galera? Ó O Friendship Level Aumentou o level Do Friendship Do meu Gohan Mas recebemos Mais uma Recompensazinha ali Mais recompensa Aqui Mais recompensa Mais recompensa Vamos ver Nossa, faltou quatro Aqui Faltou muito Vamos lá Vamos jogar mais uma Com o Goku, velho Vou ir com o Goku Sou Ah Desbloquei o meu Soul Buster Legal Mas eu quero um novo capítulo Agora Depois Outro vídeo Eu trago isso Tá Eu não vou ver O que precisa agora Depois eu faço Vamos lá Start Eu tô sem energia Ah, legal Beleza Aham Tá bom Então vamos dar uma olhada aqui Eu tenho Eu tenho barrilzinho De energia Eu acho É isso Não É isso Mas eu não vou usar isso agora não Deixa eu voltar aqui Vamos ver aqui Nas missão Pra gente encerrar aqui O vídeo Mas vamos pegar mais coisas O bom que agora eu posso aumentar minha Soul Buster Né Beleza Bom que eu vou ganhar 10x aqui Esse negócio Pra fazer Soul Buster Isso é muito bom Aham Deixa eu ver Cadê, 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 cadê Tá, tá aí Tá aí, tá aí Dá pra mim fazer um Soul Buster agora Que da hora Vamos fazer o Soul Buster Eu tenho o Charlotte aqui Mas eu acho que o Charlotte não compensa fazer Soul Buster nele não Eu vou fazer Charlotte, né Na verdade Eu acho que eu vou fazer aqui no Nesse Goku, velho Beleza Não, pra mim fazer aqui Eu preciso de quê? Eu preciso de duas pedrinhas dessas Não dá pra mim fazer no Goku, não Ah, mas beleza, galera Vamos continuar jogando É, vamos ver se a gente consegue ganhar mais alguma coisa aí E a gente volta fazendo mais Soul Buster mesmo Vamos continuar jogando aí Vou ver se eu consigo jogar Falta customização aqui, ó É, pra mim terminar Então, galera É isso então, velho Eu vou ficando Ah, vamos fazer um PVP Antes Vamos fazer um PVP Só pra gente É, finalizar aqui o vídeo Bora lá Hum, hum, hum Vamos lá Casual match Vamos fazer uma batalha casual aqui mesmo Ah, não Fala pra mim ali Então vamos ali Tá escolhendo o meu oponente Procurando o oponente Ela chama um cara aí, ó O cara tá fraco, né Pra falar a verdade Mas vamos lutar com ele assim mesmo Olha o meu load, velho Que demora Caraca, velho Do rival Já foi, ó O cara nem colocou o nome ainda Ou isso aqui é apenas Uma demonstração Que é a primeira vez Que eu entro no PVP É nessa fase do beta Nesse beta 3 É a primeira vez que eu entro Eu acho que isso aqui é um player qualquer É, um boot, né Eu não sei Esse jogo é bem divertido pra jogar O bom dele é que você consegue jogar Ele é... É, consegue jogar Toma Já foi, já Consegue jogar ele de boa, cara Sem é Sem muita Caraca O cara Sai daqui, mano Aê, mano Caraca Olha eu aqui, coreli Olha eu aqui, coreli Então Só pra acabar Foi Foi de boa Foi de boa Ai, ai, ai Foi tranquilo Então, galera Valeu Então, fica assim Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui E até o próximo vídeo